Hello, kids. Good morning. Bom dia. How are you? Fine? Happy? Sleepy? Como vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Estão cansados? Com sono? I'm happy. Estou feliz. Semana começando, né? Que a semana seja ótima pra nós. Meu nome é Beatriz. Eu sou a professora de inglês de vocês. Last week, we learned about the family and the animals. And after, we learned about your body, yes? Então, a gente aprendeu sobre a família, os animais, e depois nós assistimos um vídeo sobre o nosso corpo. Aquele vídeozinho, tem a musiquinha. So, open the book, page 17. Então, abram o livro na página 17. O teacher vai explicar a atividade. Então, todos nessa page, todos nessa página, ok? Antes, about the body, né? Sobre o nosso corpo. Let's repeat. Page forte. Página 14. So, let's repeat. Eyes. Eyes. My eyes. Meu olho. Eyes. Olho. Ear. 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 Ó. Orelha. Mouth. Mouth. A boca. Nose. Nose. O nariz. Head. 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 A cabeça. É um tif. Tif. Os dentes. Ok? Então, aqui tem... É uma lição com o CD. Quem tiver o CD e conseguir ouvir em algum lugar, pode colocar para ouvir. E aí, repetir as palavrinhas, tá bom? Mas a teacher já disse para vocês também. Então, aqui estão os desenhinhos. Então, podem repetir. E aí, na página 17. E aí, na página 17. É para colorir, tá bom? Então, pintem bem bonitinho a metade do rosto que está faltando. da girl, da menina e o menino, ok? Então, girl and boy. Menina e menino. Então, quem tiver qualquer dúvida, então, pode tirar na aula que vem com a teacher, tá? Hoje a aula é gravada, estarei ausente, mas amanhã estou aqui e aí eu tiro todas as dúvidas de vocês. Então, a atividade é essa, tá bom? Vocês façam o desenho, pintem bem bonitinho, né? A metade do rosto. Repetem, tá bom? Então, os olhos, o ouvido, a boca, o nariz, a cabeça, né? Tem aquele videozinho bem legal que a teacher mostrou para vocês também. Então, é bom vocês sempre repetirem, tá bom? Então, para decorar, para aprender, ok? Então, qualquer dúvida, só tirar a dúvida com a teacher amanhã, tomorrow. So, that's it. Bye, bye. See you tomorrow. Vejo vocês amanhã, tá bom? Kisses. Beijinhos.